Fala aí meus queridos e minhas queridas que acompanham este canal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Ilustra e eu estou trazendo mais um vídeo deste quadro meio doido que eu inventei aqui para a gente ter uma reação aos seus comentários e assim a gente trocou uma ideia mais direta. Então se você não está ligado que quadro é esse eu vou explicar rapidamente para você, toda sexta-feira eu faço um quadro, nesse quadro vocês vão escrever os seus comentários e no próximo vídeo eu vou reagir aos comentários do vídeo passado, então no caso eu estarei reagindo agora aos comentários do último vídeo da sexta-feira passada, belezinha? Então você que não está sabendo, chegou agora, primeiramente sinta-se em casa, aproveite, já se inscreve, ative o sininho das notificações e deixe seu comentário que eu reajo no próximo vídeo. Galera, por favor se inscreva no canal, eu estou ligado que mais de 50% das pessoas que acompanham e assistem o canal ainda não são inscritas, é porque eu vejo, o Google me diz isso. Então se você ainda não é inscrito aproveita e já se inscreve, belezinha? E lembra de deixar seu like nesse vídeo se você gosta desse vídeo e desse estilo, se você não gosta deixa o teu dislike e diga por gentileza quando eu deixar o seu dislike nos vídeos, por que você não gosta? É muito importante, tem gente que só chega a dar dislike, tipo assim, acabei de postar o vídeo e a pessoa já me dá um dislike, o vídeo tem 40 minutos e a pessoa já me deu um dislike, nem começou o vídeo e não me disse por que que deu um dislike, me dá a informação do por que você está dando um dislike para eu saber o que eu posso melhorar, eu estou aqui para melhorar, belezinha? No mais, vamos lá, eu vou abrir com os comentários do último vídeo para a gente conversar. E vamos lá, primeiro comentário aqui do Nidei, ele perguntou, onde assisto Avatar Korra? Nidei, eu realmente não sei, cara, não acompanhe, então deixe seus comentários, seu comentário em aberto para que algum inscrito benevolente que assiste Avatar Korra, deixem aí nos comentários dizendo, olha Nidei, é lá que assiste, beleza? Faça esse favor para o tio, porque eu realmente não sei. E eu, galera, eu abro os comentários aqui, vou reagindo e conversando com vocês na hora, então, né, eu vou assim. Onesto, ilustra rumores que vão lançar Tiamat estreando no panteão mesopotâmico, o que você acha sobre? Cara, eu acho legal sempre ter um panteão diferente, acho legal ter gods diferente aí, gods assim, piáss, mas nem todos são gods, mas é interessante ter mais personagens. Agora, Tiamat mesmo, eu nem sabia que existia, vou ser bem sincero para você, eu fiquei sabendo dessa notícia durante a semana, desse lançamento, daí eu fui ver quem é Tiamat, eu nem sabia que existia. E você comentou ainda, Onesto, que eu acho, se eu acho que a Tiamat tem uma representatividade na cultura pop maior que o Sassi, e você disse que acho que não. Então, eu não sei, cara, na minha opinião, eu, né, eu conheço muito mais o Sassi, eu acho que o Sassi é mais conhecido, mas a gente está aqui no Brasil, né, no Brasil é muito fácil falar isso, eu não sei em questão, tipo, mundial, se o Sassi, ele é mais reconhecido que o Tiamat. Eu acredito que sim, também, porque a R.S. chegou até a fazer uma award do Sassi, então o Sassi é conhecido, é uma pena que ele não, ah, eu não vou dizer que ele não vai vir para o game, que eu não duvido de nada. Que futuramente, quem saiba aí, o folclore brasileiro entre também no game, que eu acho que ia ser muito legal, beleza? Aproveitando o teu comentário, o Nidale já mandou aqui, já faz o concept do Sassi, Nidale é uma ótima ideia, não vou descartá-la, acho bem interessante, tá? Você também perguntou, Nidale, o que você deve fazer para quando você está atrás na partida, quando você está para trás em nível, tá, beleza? Se você está para trás em nível, na minha opinião, você tem que farmar, se você tem que farmar e estar para trás, significa que você não vai conseguir fightar, nem entrar em lutas, se você está para trás, meu amigo, você vai morrer na luta, você morre, você fica mais tempo na base, daí você volta, você vai ter que trabalhar esse farm, Se você não trabalhar no farm, simplesmente fugindo de combate, até ficar forte, você vai ficar morrendo o tempo todo no combate, e daí vira uma bola de neve, que é muito difícil voltar, então, eu acredito que se você está para trás, você farma, evita combate, evita entrar em team fight, você se preocupa só no farm, procure o máximo possível de farm, não avance muito, não fique muito exposto, suscetível ao gank, joga um pouquinho mais recuado, mas no farm, tá, você precisa subir o nível para depois voltar a participar da partida, beleza? O Nesto perguntou aqui, o que você acha da T5 da Real, eu acho que eu até respondi para você, já, Nesto, eu postei um vídeo falando sobre as skins, inclusive falo sobre a T5, e eu sei que você já viu, porque eu já vi seu comentário lá, tudo mais, é que eu estou vendo isso aqui agora, tá, você falou que achou uma merda, Ah, para não deixar esse comentário seu vazio, eu vou ainda dar uma informação a mais da minha opinião com relação a T5, que eu não falei naquele vídeo, depois que eu fiquei pensando, devia ter falado, Eu acredito que a RRs tem a receita de bolo perfeita para mandar sempre T5 que agrade a maioria das pessoas, só que ela não usa, não usa sempre, né? Por exemplo, é só você pensar em todas as skins que tem evolução no game, as T5 que tipo, começa no nível 1 com aparência e termina no nível 20 em outra, todo mundo gosta dessas skins, cara, ela pode ser skin horrorosa, como a do Anubis, é horrível aquela skin do Anubis, Ele é todo torto, desengonçado, esquisito, na forma do nível 20 dele, é a pior forma dele, mas ainda assim, é uma skin que as pessoas gostam muito, aquela skin do Thor robótico, horrorosa aquela skin, acho que é a pior skin de evolução que eu já vi na vida, mas tem muita gente que gosta também, por quê? Porque tem uma progressão evolutiva visual, e eu acho que é isso que deveria toda T5, que a RRs fizesse, deveria ter, não igual, tipo, por exemplo, do Halle, que é só um capuz, só uma máscara, tipo, o Halle antes da pandemia, depois chegando no nível 20, ele tá preparado pra pandemia, com a máscara, assim, que piada horrorosa, mas é muito simples isso aí, cara, tem que ser, acho que toda T5 deveria ter um nível de evolução como a do Ares, né, cara, você vê, tipo, evoluções visuais bem interessantes, acho que se eles tivessem partido pra esse rumo, na skin da Hell, eles seriam arrebentados, e eu tenho que falar mais uma coisa, até, sobre a T5 da Hell, que eu vi no vídeo do canal do Misty, um comentário que eu achei bem interessante com a relação à skin da Hell, que desagradou também, o fato dela ter a palheta de cores muito parecida com a palheta de cores, praticamente a mesma palheta de cores da skin original, realmente, isso, eu tenho que concordar que o Misty teve uma observação muito boa com relação a isso, a palheta de cores muito igual à original, deixa a skin T5 um pouco mais boro-cruchô, tinha que ser algo mais diferente, né, e esse esquema da evolução, Hi-Haz, se você tiver me sabe, se você tiver vendo meu vídeo Hi-Haz, por favor, façam skins evolutivas nas T5, que vocês vão arrebentar e vai agradar a maioria das pessoas, tá? É, Lustra, lembra daquele vídeo de Sansão? Chegou a hora de fazer o Sassi, manda a brasa. Valeu, Ernesto, pela dica, já, o Ninday falou, você falou, vou deixar aqui em aberto, não vou prometer nada, porque eu quero fazer suspense, mas é uma boa ideia, fazer um skin concept do Sassi, pensar em umas habilidades pra ele e tudo mais, quem sabe? É, Guilherme Constâncio, eu vou resumir o seu comentário aqui, você me fez duas perguntas, e a primeira delas é se eu vou trazer jogos diferentes no canal, e a segunda delas é o que um jogador faz na partida que me irrita mais, fora os amantes da meditação, como relíquia. Então, primeira pergunta eu vou responder pra você, sem dúvida nenhuma, eu vou trazer outros jogos pro canal, galera, com certeza vou trazer outros jogos, e já tô começando trazendo, já teve, eu fiz ontem uma livezinha de noite aí, tava afim de fazer uma live, jogando um outro jogo pra dar uma desestressada, e eu trouxe pra vocês pro canal, e eu pretendo fazer isso com uma frequência maior, trazendo mais ou mais de outros jogos aqui para o canal, tá? Porque eu não quero que esse canal seja full smite, lógico que o smite é o principal jogo, mas não quero que seja full smite, porque eu não acredito que o smite assim merece tudo isso, e você nem vai viver meu canal com base no smite. Eu não sou um jogador pró, eu não sou um jogador pica, eu sou um jogador casual que gosta de se divertir no game e entendo um pouco do jogo. Então eu não sou a super referência como jogador, mas eu gosto de me divertir, eu acho que vocês gostam dessa diversão comigo, então é nóis, e vamos lá. Segunda pergunta é o que mais me tira do sério de todo meu coração? Cara, usar a manta da meditação, eu fico assim, porra, mano, que isso, né, mano? Meditation, mas eu não me irrito com a pessoa, não tenho um ódio mortal da pessoa por isso, mas quando a pessoa tá jogando que nem uma ameba, tá fazendo um monte de coisa errada, você tá vendo que ele tá fazendo errado, ele erra skill, ele não sabe buildar, ele se movimenta errado, e você erra uma skill na frente do infeliz, e ele manda, you rock, you rock, cancel that, porque você errou uma skill, daí ele fica reclamando de todo mundo que se cometeu algum erro, a pessoa na frente dele, ele enche o saco, ele fala merda, chama a pessoa de lixo, só que ele tá jogando pior do que todo mundo. Cara, isso me irrita de um extremo. Vou falar pra vocês, na maioria das vezes que eu perdi a cabeça, abri o chat, xinguei a pessoa, porque eu já fiz isso, é lógico, qualquer ser humano não tem limite, foi nesses casos, cara. Tipo, de tantas vezes, tipo, pegar 3, 4 partidas com pessoas fazendo isso, você começa a querer, eu quero matar a pessoa, velho. Porque dá um ódio, porque a pessoa tá fazendo tudo errado, e ela acha que tá no direito de chamar os outros de lixo. Pelo amor de Deus, cara, faz tudo errado, faz quieto, faz quieto. Eu faço tudo errado, faço quieto. Quando eu faço coisa errada, faço quieto. Quando eu faço certo e vejo gente fazendo errado, ainda fico quieto no reclamo da pessoa. Então, velho, não tem porquê você tá fazendo merda, ainda encheu o saco. E o fato de você fazer tudo certinho, também não te dar o direito de ficar chamando os outros de lixo. Então, essas coisas me irritam muito, pessoas assim no chat. Me irritam demais. E geralmente, infelizmente, isso acontece muito em ranqueada, por isso que eu detesto também jogar ranqueada, velho. Eu gosto de me divertir no jogo, eu não gosto de ser competitivo. Eu gosto de me divertir, cara. Vamos lá. Tausen. Tausen, você disse que tem uma ideia interessante para os vídeos, e eu me atentei a esse detalhe. Você falou para falar sobre como counterar personagens como a Afrodite, quais itens eu devo usar e tal. Então, Tausen, no vídeo do como jogar, eu tenho aplicado esse conceito de apresentar coisas que são interessantes para o personagem, inclusive coisas que são interessantes para counterar o personagem. Então, eu acho que tem um vídeo da Afrodite, do como jogar, ele é antigo, eu não consigo lembrar exatamente se eu falei isso, mas, se eu não me engano, eu falei sim sobre que itens são interessantes para counterar a Afrodite. Então, dá uma confere lá, que eu estou me ensino como matar ela no jogo, beleza? Mas é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, gostado deste quadro. Deixa eu ver se não tem mais nenhum comentário. Não tem mais nenhum comentário, então, fechamos por aqui. Agradeço de coração a participação de vocês. Deixem os comentários aí para os próximos vídeos. Aproveita, deixa aquele like. Lembrando, se você gosta deste vídeo, e se não gosta, deixa o dislike e comenta o que você acha que eu poderia melhorar, o que você acha que eu deveria fazer para que os vídeos se tornassem mais interessantes e o seu dislike virasse um like, beleza? No mais é isso, meu querido, meus queridos. Um excelente final de semana para todos vocês e nos vemos na próxima sexta-feira nesse quadro. Grande abraço, tudo de bom, sucesso e até mais. Transcrição e Legendas Pedro Negri